E se eu pedir para ele passar até você cair em um lugar seguro? Nosso pai disse que não devemos. Quando ficamos e adorescemos, devemos enfrentar os zumbis. Avisa ele que não somos o Diana Jones. Que porcaria de pai? Temos que aceitar nossa natureza. Minha natureza é desde que eu tenho que sair vivo. Olha a cara de cínico dele. Meu Deus, você está pesado para sair da árvore? Oi, mãe! Os dias depois, os zumbis! Sinto o cheiro da morte e deixa que eu ajudo. Foi prazer, eu sou a alegrina. O cheiro deve mantê-los afastados por um tempo. Como você fez essa explosão? Eu tinha muita raiva quando eu era menor e explodia até que consegui ter controle. Está falando isso para me enganar, né? Deve estar induzindo que eu sou irritado. Parece que você tem o mesmo problema. Obrigado pela ajuda. Agora eu vou tentar entrar no caminho do mercado. Até entrar numa casa e sair vivo dela. Preciso tentar sobreviver do mundo limitício. Eu sei que consegue! Nem que eu tenha que virar um suco. Tchau, alegrina. Tomara que meu pai pegue fundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!